Num artigo de opinião publicado no Observador, Adolfo Mesquita Nunes pede a convocação de eleições internas, porque diz que o CDS tem um problema de sobrevivência e diz também que não há muito tempo para resolver esse problema. E acho que o que é importante perceber agora é se está disposto a ir a votos imediatamente, antes mesmo das autárquicas, para perceber o que é que o partido pensa disto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, na circunstância atual que o país atravessa, eu creio que o foco de qualquer partido democrático, com responsabilidades políticas nos órgãos de soberania, deve ser precisamente colocar o interesse nacional acima da mereceria interna dos partidos. Admite convocar eleições agora? É isso? O que lhe estou a dizer é que eu tenho uma agenda do partido que está marcada, tenho reuniões previamente agendadas esta semana com os órgãos nacionais do partido, nomeadamente a Comissão Política e a Comissão Executiva, e naturalmente analisaremos estas questões que foram suscitadas pelo militante Adolfo Mesquita Nunes, que saúdo naturalmente por regressa à atividade interna do partido, depois de em plena campanha. Portanto, admite convocar eleições para agora? Não, como lhe digo, estou totalmente solto e totalmente livre, como dizia o hino da juventude para a que eu presidi. Portanto, eu gostava de discutir esta questão dentro dos órgãos internos do partido e mais, se alguns acham que a coisa está mal, é a sua opinião que eu respeito e registro. Outros, como eu, têm a confiança de que o caminho que está a ser feito terá frutos e que não têm resultados imediatos, como estalar dedos de um momento para o outro. Mas se tem essa confiança, se tem esse discurso, se tem essa agenda, por que não ir a votos? Claramente, por que não assumir claramente que estou disponível para ir a votos e testar a minha liderança? Porque isto não é assim, não é? Um ex-dirigente do CDS, de repente, volta a interessar-se pela vida política do partido, depois de ter coronado um programa eleitoral e ter abandonado as pessoas do CDS… Ou pode ser encarado com medo de ir a votos? Mas não tem medo de ir rigorosamente nenhum, já o disse aqui. Agora, isto não se convocam em eleições do CDS por dar cá aquela palha, porque há um ex-dirigente do CDS que decide regressar a ter opiniões sobre a vida interna do partido, depois de se ter dedicado à vida profissional, e os órgãos vão todos atrás e convocam, porque os partidos são instituições, têm regras próprias, têm órgãos para tomar essas devidas deliberações. E uma parte da ação do CDS deve-se muito ao Grupo Parlamentar e ao que é feito na Assembleia da República. Como é que está a sua relação com o Grupo Parlamentar do CDS? A minha relação com o Grupo Parlamentar do CDS é boa, francamente, e falando com a máxima honestidade. Percebamos o seguinte… Então, o episódio com Telmo Correia já está ultravassado. Claro que está. Reparem, eu sou Presidente do CDS, manifestei uma opinião que pode ser contrária à do Telmo Correia ou de qualquer outro deputado. Mas, no último Conselho Nacional, Telmo Correia falou até em hipocrisia, acusou a atual direcção de hipocrisia, por estar constantemente a fazer apelos à União e não dar sinais disso. É um sintoma de uma boa relação com a… Eu não retivo essa crítica do Telmo Correia, com franqueza, até porque eu acho que este Conselho Nacional foi quase transmitido em stream na comunicação social e não foi certamente pelos membros desta direcção. A questão é que esse grupo parlamentar não reconhece o trabalho que a direcção atual do CDS está a fazer. Por exemplo, João Almeida diz que o partido está muito pior do que estava há um ano. É isto que as pessoas dizem quando há uma boa relação? É assim, as pessoas podem ter uma boa relação e ter opiniões diferentes. O João Almeida terá a sua. Agora, eu gostava de recordar que o partido não é só a direcção do CDS. O partido também compõe os outros órgãos, como é o caso do grupo parlamentar. E, em dezembro, o senhor foi visitar os representantes dos restaurantes, que estavam em greve de fome. A dada altura falou do CDS e o chefe, Lubomir Stanisides, disse-lhe, se voltares a falar do partido, vou ter que te pedir para saís. E a sua resposta foi, está bem, ok. A coisa correu tão mal que até foi convidada a sair por uma das representantes do movimento e depois levantou-se, virou-se para trás e disse obrigado. Acha que um líder de um partido deve aceitar este tipo de situação? Eu deixo duas. Repare, eu não fui convidado a sair. A sessão era curta e, de facto, depois dos cortes que foram apresentados nas televisões, parece que aquilo foi quase instantâneo a forma como correu o encontro, mas não foi. Eu tinha duas opções naquela altura. Era contrariar e afrontar pessoas que estavam naquela situação de desespero e de sofrimento, porque não comiam há quase uma semana e estavam em luta pelos seus direitos e pela sua carreira e atividade profissional. ou respeitar o sofrimento que estavam a passar, dar uma manifestação de humildade e de humanidade e não entrar em gresilhas num estado tão sensível quanto aquilo que nos estávamos a encontrar. Quer dizer, em vez de ter motivo de crítica e de chacota, também deve ser valorizado, porque pelo menos estive, ouvi, senti e apresentei soluções. Mas não ignorei. Há um estudo de opinião na semana passada, publicado pelo Observador e pela TVI, que diz que o CDS estará a perder neste momento qualquer coisa com 23,5% do eleitorado para o Chega. Um valor semelhante à volta disto para o PSD e 11,8% de indecisos. Fieis ao CDS sobra um pouco mais de um terço. Porquê que os eleitores do CDS estão a ir embora? Primeiro ponto. Eu não professo a religião das sondagens. Quero dizer isto de forma aparentória e acho que a história do CDS ensina-nos que somos sempre prejudicados ao nível das intenções de voto quando há estudos de opinião. E eu prefiro... Existe que há pouco citou uma, porque era conveniente. Não, mas é um sinal que mesmo sou descrente disso. Para aqueles que acreditam nesses sondagens, tivemos estes dados. Portanto, eu quero dizer isto. As sondagens são meros indicadores. Têm de ser interpretados. Não excluo isso. Agora, eu não faço uma análise rigorosa, fidedigna, daquilo que é o resultado das sondagens. Nem fina. Portanto, quero dizer isto. Eu tenho sondagem para todos os gostos. Acabou por marcar a campanha presidencial, a questão de um futuro governo de direita, uma aliança PSD-CDS, Chega, Iniciativa Liberal, enfim. Marcelo Rebelo de Sousa disse que só daria posse a esse governo, um governo dessa natureza, com acordo escrito entre os vários partidos. Aceitaria pôr a sua assinatura ao lado da Dandre Ventura? Olha, o que eu lhe posso dizer sobre isso é que eu, neste momento, estou empenhado em dar músculo ao CDS, em fazer o CDS crescer. Sim ou não? Há aquelas perguntas de sim ou não. Admite pôr a sua assinatura. Quer dizer, é uma pergunta tão simples. Pois é, é uma pergunta simples. E estamos já perto do fim, portanto... A pergunta é simples. Mas eu creio que nós precipitarmos, às vezes, a abordagem a estas questões pode também comprometer a própria posição do CDS e o valor e o peso que quer ter. Se eu admitir essa possibilidade, significava dizer que o CDS está realmente derrotado e que está a oferecer para outros partidos um peso que já teve no passado e só por si que o PSD conseguiu estabelecer alianças. Tem dito em várias entrevistas que a probabilidade de entendimentos com o Chega é nula. Isso é uma posição de princípio em relação a qualquer acordo com o Chega. Não, mas deixe-me... E o que nós estamos a perguntar é se por aí ou não a sua assinatura ao lado da assinatura da Ana de Ventura. Mas eu estou a dizer, eu estou empenhado para que o CDS... Por exemplo, nas autárquicas. Nas autárquicas não vamos ter acordos nenhum que o Chega é nula. Nenhum fui o único líder a partir da área certa que eu disse. Não vamos ter entendimentos rigorosamente nenhum. Nas relativas será outra conversa. Nas relativas temos que falar. E eu até lá quero que o CDS por si só, com o PSD, tenha a capacidade de construir essa alternativa de poder. Presumo que seja a opção que defenda, uma coligação com o PSD na Câmara de Lisboa. Assunção Cristas seria a cabeça da lista dessa coligação? Isso não depende apenas da vontade do CDS. Mas está disposto a abdicar desse lugar de número um nessa lista, nessa coligação? Mas quem é que estaria disposto a abdicar do lugar? O CDS. O que é fundamental para mim é a direita conseguir fazer uma plataforma que derrote o PS e Fernando Medina. E isso obriga a que eu e o Rui Rio tenhamos um diálogo estruturado para chegar à melhor solução possível. E eu vou querer atingir essa melhor solução possível. Portanto, é tão simples quanto isto. Mesmo que o CDS, sendo o partido dos dois o que teve mais votos nas últimas autárquicas, mesmo que o CDS não indique o número um? Sim. Mesmo que essa possibilidade possa vir a acontecer. Sendo certo que eu acho que o CDS, nessa conversação com o PSD, tem alguns nomes fortes que poderia apresentar, como é o caso da Assunção Cristas. Agora, para quem parte para uma negociação destas, tem que estar com o espírito aberto e colocar todas as cartas em cima da mesa com total lealdade e cooperação. Tchau. 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 Tchau.